Rocha e a gente no outro bloco, estava ali terminando a conversa, você falou que tinha uma história que você queria relembrar. Conta pra gente. Eu quero relembrar um fato bastante interessante em relação à grande mídia na cidade de Canudos, onde nós não tínhamos um PT organizado, era muito pequeno, e nós fizemos lá um acerto com os padres da Igreja Católica, para que a gente fizesse uma espécie de um cerimonial, de um ato litúrgico, pela passagem do Lula na cidade. Sem messianismo, porque eu não tenho nem religião, mas houve um fato, não, na verdade, dois fatos interessantes. Primeiro que fazia muito tempo que não chovia em Canudos, quando nós entramos na cidade, por qualquer coisa do destino, caiu uma chuva de uma forma impressionante na cidade, e a população, além de sair para ver o Lula, também saiu para comemorar a questão da chuva que fazia possivelmente uns dois anos que não chovia lá na cidade. E na hora do discurso, na hora de realmente se fazer lá, falar com o povo, os padres começaram a distribuir pães para a população, e a população começou a gritar o nome do Lula e pedindo para que o Lula distribuísse algum pão. E o Lula, inadvertidamente, ou então na emoção, pegou, talvez, um ou dois pãos e distribuiu lá para aquela multidão. E foi um prato cheio, evidentemente, para a grande imprensa, especialmente de São Paulo e do Rio, fazer um grande alarde aonde realmente passaram a chamar o Lula de messiano, lá de Canudos, etc. Então, eu lembro desse fato, que foi muito explorado pela mídia nacional, que foge desse contexto que ele está falando, porque aí eles queriam, de fato, uma notícia política, e não apenas uma notícia burocrática. Mas o tempo se encarregou de colocar a verdade no lugar, né? Agora, Vitor, para encerrar, sua vida pessoal e profissional mudou muito depois de participar da caravana do Lula? É, eu sempre cobri muito, assim, eu sou pessoa da cidade, né? Sempre cobri acontecimentos da cidade, no máximo portas de fábrica, né? Então, né, ter conhecimento de uma... Claro, o Lula falou sobre isso, é importante você ler, estudar, ouvir, mas isso é uma parte, né? A parte fundamental é você ir até lá e ver, realmente, como é o Brasil, qual é a realidade do Brasil. Então, aí você passa a ver as coisas de outra maneira, certamente. Mudou, então, né? Completamente. Vitor, Rochinha, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por relembrar coisas importantes da história da gente, que deve ficar para sempre na nossa memória, né? Então, a gente termina com a música do Vitor, que tem um CDzinho aqui em cima da mesa. É seu CD? Deixa ver. Puxa para mim. Tá aqui. Outros Ares. É seu primeiro CD? Meu segundo CD, lançado agora em 2011. Tá bom. É desse CD que você está tocando as músicas aqui, né? Isso. E a gente encerra com... Tudo vai dar certo. É uma música de trabalho, que está nas rádios, então essa é a música. Tá bom. Você ainda distante, o dia deu e nada, e a hora hoje não quer passar. Já é madrugada, acendo um cigarro e o tempo me mata de tédio. Se você não está por perto, eu me sinto vazio, eu me sinto incompleto, se você não está por perto. Quero te encontrar pra dizer que te amo ainda e tudo vai dar certo. Quero te encontrar pra dizer que te amo ainda e tudo vai dar certo. Quero te encontrar pra dizer que te amo ainda. E tudo vai dar certo. Quero te encontrar pra dizer que te amo ainda. Quero te encontrar pra dizer que te amo ainda.